Os estúdios da DuBrasil abrem suas portas para receber a segunda temporada do reality show Quero Ser Dublador. Depois de uma primeira temporada que entre mortos e feridos salvaram-se todos e ao invés de formar um, formamos vários novos e bons atores em dublagem. Escutamos a voz do povo que clamava por mais uma temporada. E ela começa hoje! Venha conhecer de perto a arte da dublagem e torcer pelo seu QSD favorito. Quinze competidores batalhando por um prêmio que pode mudar suas vidas. Jogos, brincadeiras, dicas. A arte da dublagem, feita por quem sonha em ser dublador. Avaliados por quem conhece muito do assunto. E para comandar isso tudo, um novo apresentador. O simpático, o carismático, o gostoso, o fofoluxo, o multitalentoso, Bernardo Berro. Grande Hermes, muito obrigado de coração, meu querido. É um prazer imenso estar aqui. E para você que está em casa, olá, meu nome é Bernardo Berro. E é uma honra receber esse desafio de apresentar a segunda temporada de Quero Ser Dublador. Seja muito bem-vindo. O Hermes é um grande amigo, um querido parceiro da vida e o meu mestre na dublagem. Então eu espero fazer justo a esse manto que me foi entregue de apresentar esse programa incrível. E para você que está em casa, fica ligado. Porque essa segunda temporada está repleta de inovações, de novidades, coisas incríveis para você. E você não perde por isso, Bernardo. Lembrando que a segunda temporada de Quero Ser Dublador é produzida pela Do Brasil e pela Intra 7 Filmes. É claro, contamos com o apoio da Escola Recrearte. E para iniciar os nossos trabalhos, eu quero apresentar para vocês os nossos diretores. Que vão acompanhar os candidatos durante toda essa temporada. Diretores? Pô, louco, hein? Olha só, subiram de nível. Estou aqui com eles, os diretores dessa segunda temporada de Quero Ser Dublador. E eu vou começar apresentando o nosso mais antigo da casa, que também participou da primeira temporada. Guilherme Mendes. Fala aí, Gui. Gui, fala aí um pouquinho para a gente quais são as suas expectativas para essa segunda temporada. Estamos aí de volta, né? Mais uma temporada. Quero ser surpreendido, quero ser tão surpreendido como fui na primeira temporada. E estou ansioso para ver o que esse pessoal tem aí para mostrar para a gente. E para vocês que ainda não conhecem essas duas figuras que estão aqui do meu lado, vou começar pela minha esquerda. O barbudinho, fofinho, ursinho carinhoso, Fábio Campos. E aí, Fabinho? Tudo bem, Bel? Tudo bem. E aí, Fabinho? Quais são as suas expectativas? Bom, para a primeira vez eu estou bem ansioso, mas eu acho que eles não vão conseguir me surpreender tanto quanto vão surpreender o Gui. Eu sou muito chato quanto a isso. E eu vou mostrar o quão chato eu sou e por que eu sou chato, que é para trazer um produto final muito bom. E aí, Fabinho, tu continuou um malo, hein, mano? Chato não, né? Exigente. Exigente. E para você conhecer o nosso terceiro diretor, está aqui André Rinaldi. Fala, André. Que vai trazer coisas diferentes para essa segunda temporada, um outro olhar. Então fala aí, André, quais são as suas expectativas para essa temporada? Muito obrigado, Berro. Muito obrigado, do Brasil, pela oportunidade de estar aqui. E vamos ver qual é que é. Minha visão é um pouco mais nerd do que a dos demais. Eu sou aquele público chato que cresceu assistindo o desenho japonês. Muito bom. Vocês já sabem quem são os participantes? Não faço nem ideia. Eles estão aí fora. Já? Todos os 15 participantes já estão aqui. Caravana de vários lugares do Brasil inteiro. Então vamos ver um pouquinho de como foi essa seleção. Meu nome é Gabriel Ribeiro, eu tenho 27 anos e eu sou professor de língua inglesa. Bárbara Aparecida Ábidos, sou auxiliar de oftalmologista. Meu nome é Arlenio, tenho 30 anos. Sury Aparecida Almeida Bueno. Meu nome é Venâncio. Meu nome é Isabela. Rafael Ribeiro. Por que eu quero ser dublador? Cara, essa é uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Porque um dia eu fiz uma audição, né, cantando. E aí me chamaram para fazer uma audição musical na dublagem. Para eles conseguirem transmitir aquilo que já está feito para uma outra linguagem. Para quem não consegue entender a linguagem original. Eu acho que eu tenho potencial para isso. A dublagem para mim surgiu de uma maneira meio estranha. E o Quero Ser Dublador tem muita responsabilidade nisso. Eu fui, eu gostei muito. E lá eu conheci o Hermes. Eu falei, nossa, esse cara é a voz dele bem conhecida. E depois eu fui descobrir. Ah, me lembro de você, Denise. E aí eu me apaixonei pelo Ramo. A dublagem hoje você, além da voz, tem cara. Eu, assim, eu fiz uma brincadeira no meu vídeo de inscrição, né, com a frase da Sakura, né. Depois de pensar bastante nisso, eu descobri que é porque eu sou um artista. Eu tenho dois filhos, crianças. E eles me perguntaram, mãe, como é isso de ser dublador? E quando eu vi essa chance da Dubrasil... E eu fui para o YouTube mostrar para eles em 2016. E eu caí no reality. Possibilidades para que as pessoas pudessem fazer um reality para ganhar o curso. Cara, eu falei, meu, isso é para mim. O primeiro anime que eu assisti foi Cavaleiro do Zodíaco. Eu falei, eu quero dublar eles. Que nerd, né? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu sou de uma geração da década de 80, que praticamente todos os filmes que a gente assistia na televisão eles eram dublados. Então eu estranhei muito quando eu vi um ator com a sua voz original. Leiga! Me escolheu. Em 300 metros. Vire à direita. Vocês estão olhando para mim? Ká, 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 ká. Me dê essa força, pega azul! Só gente boa. Mas afinal, quem são os 15? E para você que está aí curioso, conheçam agora os 15 participantes da segunda temporada de Quero Ser Dublador. Bem, meu nome é Eliseu e as expectativas do programa são as melhores. Ah, as minhas também. Que frio na barriga, né? De algumas semanas ele está... Que eu consiga aprender tudo o que as pessoas daqui têm para passar para mim. Ah, o meu nome é Elton Bandeira e a minha expectativa é que vai ter muita coisa diferente da primeira temporada. Vai começar pelo apresentador. Fora isso, eu estou de coração aberto. Coração vim para a gente. Estamos aqui, então, com os três diretores dessa segunda temporada. Guilherme Marques, o politicamente correto. Fábio Campos, o carrasco. E André Rinaldi, ursinho nerd. Nós vamos fazer uma dinâmica com cada um dos participantes. Nessa dinâmica, os diretores poderão avaliar o rendimento dos candidatos e assim dividirão esses participantes em três equipes. Cada diretor será responsável por uma equipe. Nessa dinâmica, o candidato terá cinco minutos para ficar na bancada para dublar alguma cena. E nessa cena, serão avaliados cinco quesitos. E o sistema 5 para 1 consiste nos seguintes quesitos. 1. Prontidão no sincronismo 2. Métrica 3. Dicção 4. Adaptação de texto e 5. Interpretação Vamos falar um pouquinho deles? Vamos lá, Fábio. Primeiro é prontidão no sincronismo. O que nós vamos avaliar nisso? Certo, é o reflexo da pessoa. Se ela está atrasada, se ela começou depois. A gente vai ver tudo isso. Se ela começou junto com o cara, é a ideia perfeita. André, segundo tópico que nós vamos avaliar é a métrica. Saber se a pessoa consegue perceber o texto, se ficou um pouquinho curto, se ficou um pouco longo, se ela tem a velocidade para se adaptar à velocidade do ator na tela. Gui, o terceiro tópico é dicção. O que você pode falar a respeito disso? Cara, dicção que é parte importante do nosso trabalho, né? Eu preciso entender o que essas pessoas estão dizendo. André, temos a adaptação do texto. Que é justamente o que funciona em inglês ou em japonês, ou seja, a língua que for. Trazer isso para o português, para o nosso português do dia a dia. Então tem que ter essa adaptação do texto e mandar bem na hora de gravar. Legal. Fábio, último quesito, quinto quesito que vocês vão avaliar, que é a interpretação e a energia. Fala um pouquinho disso. Fundamental a interpretação. É necessário ser ator para ser dublador. Porque você tem que entender a energia, o estado de espírito desse personagem. E essa prova começa agora. Segura um pouco aí. Você curte games? Então se liga nessa novidade. Quero Ser Dublador fechou uma parceria com a Brothers. E juntos vamos sortear um PC Gamer com o incrível processador AMD Ryzen 3. É isso mesmo. Para participar é fácil. Você só precisa compartilhar o primeiro episódio de Quero Ser Dublador de forma pública no Facebook. E marcar três amigos. Curtir as páginas de Quero Ser Dublador no Facebook e Instagram. E se inscrever no canal da Do Brasil no YouTube. É importante seguir todos os passos para não correr o risco de ficar fora dessa. Se você já é inscrito no canal e já segue as páginas. Basta compartilhar o episódio e marcar os três amigos. O vencedor será divulgado na grande final da segunda temporada de Quero Ser Dublador. Ao vivo! Não fique fora dessa. Brothers, seu parceiro em tecnologia. Link com o passo a passo na descrição do vídeo. Vamos ver como estão os nossos competidores. Vou dar um recado para a minha família e dizer muito obrigado por ter me apoiado. Agora, na verdade, eu ainda não consegui cair a minha ficha. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu tenho certeza que o que vocês vão me dar vai ser fantástico. Não importa o que seja, eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa que eu vou ter conseguido esse ano. E também agradecer meus professores lá de Imbituba, porque falaram para mim também que eu devia seguir meu sonho também. Dizer muito obrigado para eles terem acreditado em mim. E vamos para a primeira dinâmica em estúdio. Cris, você vai ter cinco minutos para resolver essa cena. Isabela dos Cabelos Rosados. Elton? Senhor? Você vai ter cinco minutos na bancada para fazer os anéis 64 e 65. Não tem direção, então você decide quantas vezes você passa, quando você quer gravar, quer gravar de novo, enfim. É você que se dirige, tá ok? Mas nós vamos respeitar ao máximo o tempo de cinco minutos. Personagem ceia. Você decide quantas vezes assiste, quantas vezes ensaia, quantas vezes você grava, desde que não ultrapasse os cinco minutos. Perfeito? Perfeito. Podemos começar? Podemos começar. O seu tempo começa a rodar a partir de agora. Certo. Boa sorte. Obrigada. Posso tirar uma dúvida antes? Não sei se eu posso responder. Não, é assim, é... Quando eu posso pedir um ensaio, assim, ah, gostaria de ensaiar. Só pedir. Posso passar, passa mais uma vez para mim. Quero gravar agora, você que decide, tá bom? Certo, eu estava confundindo com esse R, então quer dizer que o R... Não podemos responder nada. Tá pronta? Não. Seu tempo começa a rodar agora. Boa sorte. As expectativas para o programa são as melhores possíveis. Cara, eu estava esperando demais por essa oportunidade. Vamos ensaiar uma? Ok, vamos lá. Ensaiando aqui já para eu... Ok, passando. Estou dublando já, vamos lá. Certo, o técnico já vai soltar. Vamos ensaiando aqui a primeira vez. Calma, Glico. Nós já entendemos. Ensaiando do meu caminho. Eu preciso ver essa hora e nem que seja... Lá em Cusais, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu vim aqui de longe em busca de um sonho. Sou fascinado pelo mundo da dublagem. Vamos encarar aí as provas que forem precisas para poder... A gente dá o melhor de si. Saia do meu caminho. Eu preciso ver essa hora e nem que seja por... Um instante. Meteoro de Pegasus! Coloca mais força nisso aí! Quê? Essa última reação dele é só um rum? Bem no finalzinho? Não posso te responder isso. Quer passar mais uma? Pode passar quantas vezes você quiser. Eu já posso passar ensaiando. Fica à vontade. Tudo o que eu precisava era do Fábio dançando. Quer que chame um paramédico? Não, não. Tá bom. Vou tentar, vou tentar. Quer gravar? Uhum. Então, tá bom. Gravando. Saia do meu caminho! Eu preciso ver essa hora e nem que seja por um instante! Meteoro! Pode voltar? Claro. Isso aí. Ganha seu tempo. É o meu sonho ser dubladora e já que eu tô aqui, eu vou lutar com unhas e dentes para que tudo dê certo e eu chegue na final e eu consiga arrematar esse prêmio aí que vai ser show de bola. Tá. Você decide quantas vezes, claro, é só pedir, tá? Por favor. Passando, então. Saia do meu caminho! Eu preciso ver essa hora e nem que seja por um instante! Ah, meu Deus! Que perda, eu vou! Mano, mano, conta um negócio. Eu fiz o ceia. Eu fiz o ceia, cara. É apaixonante, velho. Beleza, vamos lá. Quer gravar isso? Não, como é que funciona? Você pode pedir para ensaiar ou gravar, o tempo é seu, fica à vontade. Ah, é, tá. Então posso fazer uma... Isso que eu queria, posso fazer uma ensaiando? Claro, fica à vontade. Na verdade, é... Bom, é melhor fazer uma ensaiando que eu não sei quantos minutos ainda tem. Então é só pedir para passar. Passa, então, mais uma vez, por favor. Super complexa, né? A gente que nunca dublou fica com algumas dúvidas, assim, né? De nomeações, de pausas, né? E... Embora eu assista alguns animes e tal, a gente percebe que na hora de fazer, dublar do japonês não é fácil, não. Saia do meu caminho! Eu preciso ver essa hora e nem que seja por um instante! Meteoro de Pegasoo! O meu golpe! Mano... Eu acho que a minha ficha está querendo começar a cair. Eu fiquei nervoso, muito nervoso, mas eu me concentrei, respirei fundo, né? Lembrei de tudo que a gente aprendeu na internet. Saia do meu caminho! Eu preciso ver essa hora e nem que por um instante! Meteoro de Pegasoo! Dublar Cavaleiros foi fantástico. Isso está sendo muito bacana para mim, cara, de verdade. O que você se ligou aí, Carol? Você tem um minuto. Tá. É o tempo de gravar. O que ele começa falando não é o Anel 64. Não. Ele começa falando o Anel 63. Não é ele. Ele não é o louro, ele é o de vermelho, é isso? Exato. Gente, me desculpa, eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco. Não tem problema. Se tem dúvida, pergunte mesmo. O que a gente puder responder, a gente responde. Ele é o moero. Mas infelizmente o seu tempo está acabado. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Que tenso. Foi caótica. A experiência foi caótica porque eu não sabia nem quem era o personagem que estava falando ali. Porque eu nunca vi Cavaleiros do Zodíaco. Assisti pela primeira vez, fui apresentada na marra. Até eu entender de onde estava saindo aquela voz, já tinha se passado uns 4 minutos. Só é do meu caminho. Eu preciso ver essa olho. Meteor de Pegasus. Meteoro. Meteoro. Meteoro de Pegasus. De Pegasus. De Pegasus. Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Que? Meteoro de Pegasus. Aff, que fase, hein? Que? Não usa o meu pilhão. Se você não memorizar o texto, é precisado do papel. Então você fica tudo aquilo ao mesmo tempo. E você tem, assim, quando você tem pouco tempo para fazer aquilo, aí você acerta em uma e não você erra na outra. Então, aí você tem que fazer tudo de um. Se você quiser gravar mais uma, dá tempo. Agora é a escolha sua. Eu quero ficar com essa. Quer ficar com essa? Beleza. Stephanie, obrigado. O quê? O seu tempo acabou. Ok. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Carol, tem bastante gente que nunca assistiu, tá? Fica sem ela. Respira agora, Carol. Beleza. Pensa numa pessoa feliz, velho. Tipo, você pode falar a pior coisa que quiser. Ninguém vai tirar minha felicidade agora, cara. Porque quando a gente vê dublado em casa, você olha e fala assim, ah, que legal que é fazer essa voz aí do Ceia e tal, né? Que bacana. Mas a hora que a gente está ali escutando a original mesmo e tendo que fazer em cima, é uma outra vibe, outra sensação, assim. Sensacional, posso dizer. Mas é muito nervosismo, porque muita gente olhando, é muito... Você tem que se encar junto e tem lá o tempo pra fazer as coisas, são só cinco minutos. É muito difícil você ler ali o que está no papel junto com o que o desenho está mexendo a boca. E eu percebi que eu sou o mais quieto. Isso que é engraçado. Gente, essa foi a melhor experiência que eu já tive. Fiquei muito emocionada de poder dublar um Ceia de Pegasus. Eu acho que essa é a profissão certa pra mim. Eu estou adorando. Eu quero mais. Senhores diretores, agora é com vocês. Não, esse senhor atrasou. Ah, é... Tá faltando força, né? Ah, tá de mentira. Não entrou no personagem, não. Essa eu tenho que concordar com o Fabio. Falta energia. Falta, falta sim. Manda o próximo aí. Não, não. Nem quero. Ah, não. Ah, tá. Legal. Não. Ó. Ah, tem coisa boa, Fabio. Não quero, mano. Ah, eu sei que tá legal, tá? Eu gostei, eu gostei. Eu não quero. Ah, eu gosto, hein? Ah, tá legal. Tá bem pegada. Sim, tem. Serve. Serve? Mas vai ficar complicado assim, hein? Serve, cara. Enquanto os três avaliam, porra lembrar como serão formadas as equipes. Eles estão pontuando cada cena baseado naquele sistema 5 para 1, que eu já expliquei. A partir do resultado de cada um dos 15, serão formadas as três equipes, alfa, beta e gama. Ou seja, os cinco que tiverem o melhor desempenho vão para a equipe alfa, os intermediários para a equipe beta. E aqueles que tiverem o pior resultado, ou um resultado não tão bacana, ficarão na equipe gama. Porém, só saberemos o resultado no próximo episódio. Muito obrigado a você que acompanhou esse primeiro episódio e na quinta-feira tem mais. Lembrando que você pode curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar as notificações e ficar por dentro de todos os episódios. quinta-feira tem mais um episódio da segunda temporada de Quero Ser Dublador. Até já. Acredite nos seus sonhos. E siga eles. Se for o que tiver no seu coração, seja qual for o seu sonho. O meu é ser dubladora, mas tem gente que sonha ser mágico, tem gente que sonha ser veterinário. Siga o seu sonho. Seu coração vai te guiar. No próximo episódio, as equipes serão formadas e os nossos competidores passarão pelo primeiro treinamento, onde farão oficinas teatrais na RecreArte. Não perca!